Fala meus amigos e minhas amigas do violão, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal. Hoje vamos aprender a tocar sua primeira música no violão, usando apenas três acordes e com uma batida bem fácil, uma batida muito conhecida. Então não perca, fica até o final para você aprender. Esse louvor hoje está incrível, bem fácil mesmo. Você vai sair dessa aula já tocando a sua primeira música, o seu primeiro louvor no violão. Perfeito para você que é o iniciante no violão. E aí você pode já mostrar para os seus amigos, para a sua família, o primeiro louvor que você aprendeu aqui no canal. José do violão, você aprendeu a tocar aqui. Mas antes de começar essa aula eu tenho três recados importantes. Primeiro, se você não é inscrito, se inscreve no canal. Não esquece de ativar as notificações para receber os novos vídeos que virão, tá bom? Assim você vai ficar informado de toda a aula, de todos os louvores que for passando aqui, que eu for ensinando. Você vai ficar por dentro de todas as aulas, de todos os vídeos. E deixe o seu like também para o YouTube entender que é um ótimo conteúdo e vai mostrar para mais pessoas. Vai estar meio rouca aqui hoje, mas vamos aprender assim mesmo, tá? Terceiro recado importantíssimo para você que é iniciante ou tem vontade de aprender a tocar violão. Caiu esse vídeo de paraquedas assim? Vou deixar aqui na descrição um link para você se inscrever no curso gratuito. Aproveita que é um curso gratuito antes que eu tire ele do ar, tá? Vai ficar aqui por pouco tempo. Esse curso já já eu vou tirar, tá? Então aproveita a oportunidade que você está tendo de aprender de graça. Um curso de violão feito com muito carinho para você. O louvor que vamos usar para essa aula vai ser o louvor do Fernandinho, aquele geração de Samuel. Samuel, tá? Muito conhecido aí, é um pouco mais antigo, mas é um hino muito conhecido, é um louvor bem gostoso de tocar. E você vai aprender hoje no passo a passo, tá? Os três acordes que vamos usar nesse louvor é muito simples, gente. Eu vou usar só o sol, dó conona e ré maior também. Mas eu vou passar uma simplificação para você estar tocando muito mais fácil. Vou te ensinar aqui no passo a passo, para você que ainda não conhece os acordes, você vai aprender aqui no passo a passo hoje, tá bom? Hoje a aula está incrível, já merece teu like. Se eu fosse, você já tinha pausado o vídeo e deixado o like aí. Nem precisa pausar, na verdade, né? Só abaixar a tela aí e dar um like lá. Primeiro dedo na quinta corda e segunda casa. Segundo dedo na sexta corda e terceira casa. Terceiro dedo e quarto dedo vai na terceira casa também. Só que o terceiro dedo na segunda corda e quarto dedo na primeira corda, na terceira casa. Esse é o sol maior. Vamos para o dó conona. O dó conona é muito simples. Mantenha o seu acorde de sol maior desse jeito e você vai mudar só apenas dois dedos. No outro acorde também, no ré, eu vou passar desse jeito para ficar bem fácil para você, para você tocar ainda hoje, se eu vou, tá? É a sua primeira música no violão. Então vamos lá, você baixa só o primeiro dedo na quarta corda, na segunda casa ainda. Segundo dedo, você baixa ele para a quinta corda na terceira casa. Então vai ficar assim, ó. Dó conona e sol. Dó conona e sol. Beleza? Estamos aqui no dó conona. Vamos para o ré maior. O ré maior vamos usar aqui para ficar mais simples ainda. Mantenha esses dois dedos, tá? Só muda esses dois dedos, o primeiro e o segundo dedo. O primeiro dedo vai na terceira corda e segunda casa. E segundo dedo na primeira corda e segunda casa também. Aí você toca da quarta corda para baixo. Ok? Aprendeu os três acordes? Muito fácil, simples demais. Se você gosta de hinos simplificados assim, como esse, você pode entrar aqui no link abaixo aqui. Eu vou deixar aqui o link para você entrar e conhecer o apostilho com 57 louvores. Todos com acordes simplificados, batida fácil. É igual esses louvores que eu venho passando aqui no canal. A batida que vamos usar é o pop rock, muito conhecido aqui do canal também. Vamos tocar duas para baixo. Duas para cima. E duas para baixo. O ritmo vai ser assim, ó. Para ficar mais fácil, você pode contar assim, ó. Vou passar bem fácil para você entender essa batida, ó. Um, dois, aí três, quatro, cinco, seis. Esse três, quatro, cinco, seis é um pouco mais rápido do que o um e o dois. O um e o dois vai ficar aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. É tipo o engano. Três, quatro, cinco, seis. Tá? Agora que você aprendeu os três acordes, muito fácil, você vai só mudar os dois dedos. Não esquece. Você vai mudar só os dois dedos. É para você tocar a sua primeira música hoje no violão mesmo. Já quero que você deixe aqui nos comentários. Comenta aqui se você conseguiu tocar, fazer esses três acordes e tocar esse louvor completo aí comigo. Tá? Vamos começar o louvor então. Louvor. Cada compasso, cada batida. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. É um acorde que vai mudar, tá? Por exemplo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Mudou, mudou. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Vai ficar assim, ó. Eu faço parte de um novo tempo que está nascendo em minha nação. Eu sou o fruto de uma semente que foi plantada. Observe que foi plantada. Aí vem pro ré. Que foi plantada há muito tempo atrás. Óbvio, dó, 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 dó. Por meus irmãos. Nessa parte, pega aqui, ó. Que foi plantada há muito tempo atrás. Há muito tempo atrás. Você para no dom e deixa parado. Por meus irmãos. Sim. Já cai no som, hein, ó. Por meus irmãos. Aí, Leofrão. A geração de Samuel está se levantando em todo lugar. A geração de Samuel está se levantando em todo lugar. A geração, vai pro ré, ó. A geração de Samuel está se levantando em todo lugar. Viu como é muito simples esse louvor? Esse louvor se repete novamente, tá? Aí ele canta várias vezes essa parte aí. A geração que depõe Saul, a geração que unge Davi, repete várias vezes. E você pode trocar do jeito que você quiser, a quantidade que você quiser, tá? O importante é que você aprendeu a sua primeira música no violão hoje. Eu espero que tenha aprendido, tá bom? Se você não conseguiu, deixa aqui no comentário também, tá? Dizendo que não conseguiu tocar esse louvor. Que eu vou passar um louvor mais fácil ainda, com dois acordes, tá bom? Com dois acordes vai ser mais fácil. Se você não conseguiu esse com três, é muito fácil. Você vai conseguir com dois acordes. Então, comenta aqui se você não conseguiu tocar esse louvor. Que aí eu vou trazer um outro vídeo aqui te ensinando a tocar com dois acordes apenas. E com um ritmo mais fácil. Uma batida mais fácil ainda pra você tocar no violão. Se você gostou dessa aula, deixa o seu like. Não esquece, tá? O link aqui na descrição para fazer o seu curso gratuito, tá? Valeu! Até a próxima!